Esse vídeo de Block Street eu vou ganhar, Rengoku também vou liberar Tudo do meu estilo elétrico, já deixa o like e se inscreve porque tem vídeo todo dia Bom dia, quem fala? Aplica e mostrando pra vocês aqui mais um vídeo de Block Street Gaguejei ali, vocês iram? E bom gente, hoje a gente tá aqui com mais um vídeo Eu li tantas dicas de vocês, mas tantas dicas Teve uma que me chamou a atenção falando que tinha uma espada secreta no CA2 Eu não peguei O nome dela é Rengoku e a gente vai pegar ela hoje Então quem deu a sugestão foi o Wally Muito obrigada Wally pela sugestão Já comentem sugestões aí embaixo também de alguma coisa que eu não fiz ainda no CA2, CA3 Quero explorar de tudo nesse jogo gente Inclusive eu fiquei com muita dúvida nesse vídeo Eu vou precisar de muita dica literalmente E olha só onde a gente já começa aqui esse vídeo gente No segundo CA com o nosso lindíssimo Zorinho Calvo Pensativo Olha como ele é filósofo gente E bom, a gente tá aqui no CA2 pra pegar aquela espada que vocês me falaram bastante Que tem no castelo de gelo se eu não me engano que é a Rengoku Eu não sei como fala direito, tá? Me perdoem Mas bom, vamos lá então que agora eu quero ver onde que é o castelo e tudo mais Eu acho que eu vou ter que tipo derrotar o boss E ele vai ter que dropar um item Que aí sim eu consigo abrir o baú que tem a Rengoku Bem trabalhoso né, mas acho que a gente consegue, eu espero né Pelo menos a gente vai pegar uma espada gratuitamente Tipo a gente não vai precisar gastar o dinheiro e tudo mais Eu queria focar já nas espadas Então vai ser bem interessante Vamos lá te passar aqui só pra não ver se tem nenhuma frutinha aqui caída ou não Tô seu fã, não acredito Você é lindo Miguel Gente, outra pessoa me reconheceu aqui Meu Deus do céu, eu tô muito famosa velho, para tudo Gente, três pessoas me reconheceram de uma vez só Não, para gente, para Eu tô desumido demais, que que é isso? Tá, vamos lá em direção então do nosso queridíssimo castelo Nossa senhora, tem alguém de luz aqui hein Eu não quero morrer não hein Acho que é pra direita se eu não me engano Pra esquerda eu acho que é o negócio do barco né Então acho que é pra direita se eu não me engano Inclusive eu tô nessa de pegar item que tá muito bacana E olha só velho, o castelo da Disney ali Tem o formato certinho do castelo da Disney mano Eu tô numa vibe de pegar item Tanto que a gente tá com sabre, espada do Arden e tudo mais Com bastante coisinha aqui de item E eu quero sair pegando alguns que tem secreto né Tipo esse pra mim é secreto Porque a primeira vez que eu derrotei ele não veio esse item Tá, já vou aqui nadando Porque a garota é muito nadadora Inclusive eu quero também pegar raça V4 Porque é uma coisa que né Eu preciso realmente Mas um pouquinho mais pra frente né Eu quero focar um pouco nos itens que eu ainda não peguei Pra pegar tudo que eu puder Tem uma buda indo pra lá Lá, eu tô vendo daqui Estalcando aquela buda Ô meu Deus do céu Vai pegar o meu chefe mano Mas que ódio Inclusive o que que é essa ilha aqui da frente gente Não tem nada praticamente velho Eu vou ali só pra eu ver Porque eu sou curiosa viu Tem um negócio brilhando ali Que que é isso? Deixa eu ver o que que tem aqui ó Tem nada Será que é uma arena? Tipo pros caras lutar entre si de PVP Mas também não tem um negocinho de PVP aqui velho Mas tem esse negócio aqui Que é um negócio brilhante E é Não tem como clicar Não tem como fazer nada Será que eu preciso de um item Pra colocar aqui E conseguir alguma coisa? Bom Vocês vão ter que comentar aí Porque eu realmente não faço ideia cara Mas bem interessante Tem mais muita coisa Pra gente fazer no segundo mundo ainda né Olha a buda ali ó Derrotando todo mundo Olha Eu vou de humildade hein Se vir de desumildade Eu vou com desumildade Espero que ele seja humilde Esse cara ali Vamos fazer um teste Bom Chegamos aqui então No castelinho Olha como eu chego Pra falar com esses cara Boa tarde Frozen Eu adoro Let it go Mas de verdade Parece o castelo da Frozen né mano Ainda mais por ser de gelo A gente vai ter que subir ali Na torre mais alta do castelo Pra gente entrar E nossa senhora Que horrível pra subir E aí sim Lá em cima Lá em cima vai tá O nosso queridíssimo boss Que não é tão querido assim né Porque a gente tem que destruir ele Tá cheguei aqui Não tem absolutamente nada E ele já derrotou o boss né Ele já derrotou o boss Não acredito Zorinho Calvo Aqui tem alguma coisa? Nem baú aqui tem véi A buda limpou tudo Pelo amor de Deus Eu vou entrar em outro servidor Pra ver se spawn né Tá eu vou Vim aqui pra ver se eu consigo né Eu não peguei nada Ele pegou a chave azul Ah que safado Onde vai a chave azul? Não 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 Mas que ódio cara Eu podia muito bem matar ele né E pegar a chave Mas eu seria muito desumilde Ele entrando de volta Será que ele tá com medo de mim mano? Será que eu tô passando medo? Eu tô passando medo Eu tô passando medo Deixa eu tirar minha garra Vou chegar na humilde Ah lá ele pegou mesmo a chave mano Bom gente De primeira não foi Vamos ver se segunda vai né No caso Deixa eu até pegar os baú aqui ó Porque esses baú aqui é pura riqueza Olha Vem muito dinheiro Tá vamos lá Já vou colocar meu haki E vamos ver se a gente consegue agora de segunda cara Eu espero que sim Porque assim A chance de drop também não é bastante sabe É uma coisa bem mediana Então talvez dê pra gente pegar sim viu Calma Bom Pelo menos o vídeo só vai acabar quando eu pegar essa espada véi Ou pelo menos as duas chaves E Eu não peguei ainda as chaves cara Eu tô triste demais Olha eu do azar nesse jogo Não é possível isso E bom Vamos esperar ele spawnar então Mas se eu não me engano Então ele vai dropar duas chaves Uma cinza e uma azul Aí uma abre essa parte aqui Que é trancada Eu não sei o que tem lá dentro E a outra abre o baú que tem aqui Será que a gente consegue entrar? Consegue ó Esse baú aqui ó A gente abre com a outra chave Ou seja Essa daqui é que tá Rengoku Então a gente precisa pegar a chave Uma delas né Não sei qual que é agora Pra desbloquear ali Então Eu vou esperar ele spawnar Vamos ver se de terceira vai Eu espero que sim Bom gente Vamos lá então De terceira Que agora vai Eu tenho certeza Que agora vai vir Pelo menos uma Chavezinha vai vir pra gente Não é possível cara Nossa mãe Que ódio quando ele faz isso Pelo amor de Deus Se é de Miro Eu só É vi se é de Miro Eu não sei qual que é o nome dele Ganhamos Ganhamos uma chave Ganhamos uma chave Chave da O tamanho da Buda com a chave O tamanho da chave aqui ó É muito pequenininha Tadinha E tá Pegamos a chave da biblioteca Caraca velho Que chave gigante Agora na mão mano Agora eu fiquei pequena E a chave gigante Vamos abrir aqui então Que eu acho que a chave da biblioteca Com certeza é aqui E abrimos Abrimos Você encontrou Foi o renovado Que que é isso daqui A gente encontrou Esse negócio aqui Que é essa mulher cabeçuda E a nã Eu não sei direito o que que faz Vamos ver Cliquei pra interagir Falou Oi Conte quando estiver preparado o suficiente Ai meu Deus do céu Mas que que era isso aqui velho Agora eu fiquei Mano tem muita coisa no segundo mundo ainda velho Eu fiquei meio curiosa agora Pra saber que que é isso aqui velho Bom Liberamos então uma chave Que libera essa sala aqui Que eu não sei o que que é Mas agora a gente vai liberar Agora a próxima chave Vamos ver né Se agora vem né Eu espero que sim Vamos destruir esse cara aqui velho Calma deixa eu ver o nome dele Eu não consegui ver o nome dele Ice Admiral Por que eu falei Vice Admiral Não sei de onde eu tirei isso É deu pra perceber Que é um Ice Admiral Já que ele me gelou totalmente Pelo amor de Deus Tá vamos ver se agora vem E Não veio Pelo menos a gente tá upando Nossa garra elétrica né Já já a gente vai tá com Uma garra elétrica em 100% Cara já tô cansada Já de bater nesse cara velho Pelo amor de Deus Ele não Ele não dropa nunca essa chave Ainda me gela Pô mas é um gramentinho mesmo Vamos ver se agora vai Por favor Meu Deus Ele nunca vai dropar essa chave Ganhei gente Ganhei uma chave Da biblioteca De novo velho Pelo amor de Deus Mas aí é triste demais velho Essa chave aqui Pelo menos eu já tenho né Mas assim Será que essa chave Não funciona ali no baú Será velho Que de novo essa chave É a mesma coisa E tem uma buda aqui comigo Inclusive Eu vou tentar Vai que né Funciona mesmo Não funciona não gente Não funciona não velho Ai que baúzinho chato mano É precisa da chave adequada mesmo Então vamos com Deus Vamos ver se a gente consegue Gente finalmente ali Chave oculta Pelo amor de Deus Eu vou lá correndo Porque tem alguém aqui ó Eu vou lá correndo velho Já vou vir aqui com a chave oculta Já peguei Meu Deus do céu Eu vim correndo mano Mas eu peguei Uma espada secreta Caraca velho Que espada bonita E esse cara veio falar comigo Oxi Do nada velho Mas cara Olha só isso aqui gente Que coisa bonita velho Mano Eu gostei bastante Dessa espada E o cara me contornando aqui Do nada velho Cara O melhor de tudo É que ela é muito linda Tipo Aqui eu acho que ela tá Com a capinha dela Nossa tem um cara flutuando ali mano Será que ele tá bem velho Meu Deus E bom Aqui ele tem a capinha dela Que é muito bonita Já com a capa Agora quando a gente tira da capa Ela fica desse jeito Mas como ela ficou daquele jeito lá dentro Será que dentro dos lugares Ela fica daquele jeito lá Porque ela tava de um jeito diferente Não tava não É só quando a gente pega Que fica com aquele efeito Agora eu tô na dúvida Vou até pegar ela aqui É eu acho que só quando a gente pega Ela fica com aquele efeito Que estranho E bom Vamos lá pro terceiro mundo Que eu quero testar ela Então só bora Bom gente Tô aqui então com os ourinhos calvos No terceiro Sia E vamos lá tá testando A nossa queridíssima Rengoku Vou pegar uma missãozinha qualquer aqui Porque aliás Eu não tenho muito upado A minha espada Então acho que vai ser um pouco mais complicado Da gente jogar Então vamos lá Já vou ativar Ah Ela fica assim quando eu ativo o haki Olha só que style Que fica essa espada ativando o haki Gente Meu Deus do céu Fica muito boa Deixa eu ver Deixa eu acertar o cara aqui É vai ser impossível Literalmente Eu vou ter que dar uns soquinhos aqui E depois eu vou finalizar com ela Porque como eu não tenho quase nada De ponto É vai ser muito impossível Na verdade Como eu não tenho quase nada de ponto nela Então é mais difícil De eu derrotar esses caras Deixa eu ativar meu haki de observação Que aí é mais fácil Não adiantou muita coisa não Mas tudo bem Vamos ver finalizando com ela O quanto que eu upo aqui Se eu Eu vou morrer agora Não tô acreditando nisso Meu Deus A minha espada é muito fraca Socorro Calma Calma É eu vou ter que rever os pontos Literalmente Porque senão eu vou de base Aqui nesse jogo Eu uparia essa espada aqui Que eu achei ela muito Da hora inclusive Então eu uparia sim Eu acabei de perder Pra NPC fraco Meu Deus do céu Agora sim Finalmente eu vou matar Ele tá completamente sem vida Ah bom Matei A gente upou bastante maestria Caraca gente Foi até pro 44 E maestria Até que foi bom né Achei que a gente ia demorar mais Deixa eu ver aqui meu status Eu não tenho nenhum ponto Ah não Tenho 10 pontos em espada Cara Eu acho que eu vou ter que usar Uns pontinhos aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma upada E a gente vai ver com alguns pontos Eu vou tentar juntar Bastante pontinho Pra gente upar nossa espada Vamos ver no que vai dar E bom A gente ia matei um boss aqui Fui pra maestria 100 já Só que eu só consegui Até agora 24 pontinhos Então eu vou colocar Os 24 pontos aqui na espada Só que agora Fica aquela dúvida Eu reseto O meu status Todos E tipo Vou distribuindo né Sortinho Soco, defesa e espada Ou deixa assim Como tá Tudo mais E depois Quanto mais pontos Eu vou ganhando Eu vou upando a espada Tô nessa dúvida agora Deixa eu testar aqui Pra ver se tá mais forte Eu nunca vou saber Se tá mais forte né Tá muito difícil E bom Fiquei derrotando Tanto o chefão Pra vir logo Aquela chave Que também A gente acabou Liberando uma coisinha Por estranho que pareça Eu liberei o 330 Da minha maestria Já da garra elétrica Do elétrico claw Eu não sei nem como Véi Foi muito rápido E agora vamos aproveitar Pra testar aqui nesse vídeo Porque a gente já liberou tudo Meu filho Então só bora Então vamos lá Inclusive vocês pediram Pra eu testar os meus poderes Assim Sem usar a Buda Então vou testar Sem usar a Buda Os primeiros aqui Pra gente ver E depois O Strom de Flash Que foi o que liberou Agora Então vamos lá Fura elétrica Esse celular Pra eu segurar Tem que segurar O Z mesmo Caraca velho Eu tava só apertando O Z Mas pelo jeito Tem que segurar Cara Que eu dou uma arranhada Eu tava fazendo só isso Tipo Não tava tendo tanto efeito Então vou ter que segurar Como se fosse um gatinho Mas que fofo Eu amei gente Calma aí Deixa eu testar de novo Agora vai Agora sim Caraca velho Muito forte Olha lá Até ficou triste Se tá batendo no chão Mas a gente já derrota Aqui rapidão Bom Agora vamos ver Se tem impulso relâmpago Eu vou clicar E segurar o X Porque eu não sei Mas vamos lá Agora eu vou soltar Meu amigo Tá Esse daqui é bem mais feroz Eu acho que sem a Buda Fica bem mais fácil De ver também Então a gente tem A fúria elétrica Que é assim Depois a gente tem O impulso relâmpago E agora Vamos testar então O nosso estrondo E flash Porque pelo nome Parece ser bem Diferente Vamos ver como é que é Tá vamos testar em você mesmo Garoto O estrondo e flash Eu não sei nem como vai sair Isso aqui Mas vamos ver 1, 2, 3 E vou clicar e segurar Porque eu não sei Soltei Mano do céu Que que é isso Velho Nossa senhora É como se tivesse Um relâmpago Um trovão do céu Foi impressão minha Vou testar de novo Nessa daqui Pra gente ver gente Mas realmente Muito da hora Tá vamos ver Estrondo e flash 1, 2, 3 E soltei Cara E faz barulho de trovão Velho Pra quem não sabe Meu maior medo é trovão Bom Agora também não sei Se vale a pena pegar Um outro estilo de luta Né Também Porque faz meio que parte Né Do jogo Tipo Tem outros estilos de lutas Que eu não peguei ainda Como por exemplo O Dark Steep V2 Eu queria muito pegar Aí depois tem o do De um cara aqui do nada Pelo amor de Deus Eu tô na humildade Tá vindo atrás de mim Gente Ai meu Deus do céu E olha só E olha só gente Conseguimos então Nossa Rengoku Que é muito linda Por sinal Sério Muito linda mesmo Cara Eu tô apaixonada Nesse espada aqui Eu só tenho que upar E ver agora os pontos Né Porque senão não vai valer Tanta pena E também Nosso estilo de luta Que a gente conseguiu Liberar todos os poderes Do estilo de luta O que é incrível gente Nem sei como Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar Bastante like aí embaixo Pra eu trazer mais vídeos De blog surte Se inscrever no canal também Porque tem vídeos novos Aqui todos os dias E comentem dicas também Porque nesse vídeo Eu fiquei com muita dúvida De várias coisas E eu espero que vocês Respondam Que eu vou estar de olho Nos comentários Um beijo Amo vocês É nóis Fui Tamo junto Seus Zerinhas Woo